Bom dia, Daniel, todos os ouvintes da rádio. Na noite de ontem, a Polícia Civil de Santa Catarina, através da DIC de Joinville e da Delegacia de Furos e Roubos de Brusque, realizou uma operação policial e prendeu um indivíduo que praticou um furto em uma loja de armas na cidade de Brusque, subtraindo aproximadamente 60 armas de fogo e 2 mil munições. As investigações se iniciaram, então, pela DIC de Joinville e pela Delegacia de Furos e Roubos de Brusque, sendo que em menos de 24 horas, todo o material foi recuperado na cidade de Joinville e um indivíduo foi preso e o outro já foi identificado e consta como foragido. As armas foram localizadas no bairro Piraberaba e estavam enterradas em um sítio. O indivíduo foi autuado em flagrante por associação criminosa, porte legal de arma de fogo e furto qualificado e foi encaminhado ao presídio regional de Joinville. Legenda Adriana Zanotto